Olá! Após 15 dias de paralisação, os ônibus voltaram para as ruas de Porto Alegre. A decisão foi tomada na noite desta segunda-feira em Assembleia Geral dos Rodoviários. No entanto, a categoria rejeitou a proposta das empresas e permanece em estado de greve até segunda-feira, dia 17, quando o dissídio será definido pela Justiça do Trabalho. A mobilização afetou diretamente a vida de cerca de um milhão de usuários do serviço. E em meio às negociações trabalhistas, pontos importantes sobre o transporte público na cidade também foram acelerados. Como, por exemplo, a votação do relatório do Tribunal de Contas do Estado, com determinações para mudanças na atuação do poder público sobre este tema. Também o lançamento de licitação do serviço, que deve ter o edital aberto em 5 de março. A revisão de pontos da planilha da tarifa e o controle do sistema de bilhetagem eletrônica estão também entre esses pontos de mudança. Mas de que forma a mobilização dos trabalhadores e as decisões do TCE podem influenciar no futuro do transporte público de Porto Alegre? Quais são os benefícios a população terá com as mudanças planejadas? Essas são algumas das questões que debateremos hoje no Mobiliza. Para analisar o tema, nós convidamos aqui no estúdio o Alceu Weber, que é o coordenador da Comissão de Negociação dos Rodoviários, e também o Ayrton Rebem, que é auditor público externo do Tribunal de Contas do Estado. A EPTC e a Associação dos Transportadores de Passageiros, a ATP, foram convidados pela produção do programa, mas não mandaram representante. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa também ao vivo pelo site, no www.tve.com.br, através do link TVE ao vivo. Tudo bem? Bem-vindos ao programa Mobiliza. Weber, eu começo contigo. Após 15 dias de paralisação, os ônibus hoje finalmente retornaram às ruas de Porto Alegre. Vocês rejeitaram a proposta do Sindicato Patronal, e vale aqui lembrar qual é, né? O reajuste salarial de 7,5%, o aumento do vale alimentação para R$ 19,00, a contribuição de R$ 10,00 no plano de saúde, e o fim do banco de horas. Por que vocês resolveram rejeitar a proposta na Assembleia desta segunda-feira? Olá, Thaís. Olá, Edmilia. Olá, Thaís, espectadores. Eu diria que para nós foi uma surpresa também, porque nós sabíamos que uma das coisas que dialogaria com a base seria o banco de horas, e uma queda do banco de horas, mesmo que sendo futura, judicializada já em segundo grau, é uma enorme vantagem, ou seja, vai acontecer. Mas, talvez a base consiga enxergar e se manter firme na sua mobilização pensando no futuro. Existem pontos aí que foram aprovados, inclusive este último, o penúltimo que você falou, com relação aos R$ 10,00 na contribuição, que é apontamento do próprio TCE, porque existe uma incompatibilidade do serviço ofertado ao serviço que é devido. Então, essas são uma das formas que a patronal, ao longo de tempos, consegue adquirir gorduras financeiras, consegue subtrair, através desses esforços, um ganho financeiro em cima de serviços não prestados devidamente. Então, talvez esse seja um indicativo de que a categoria compreenda mais do que nós pensamos, ela tem se aprofundado tanto, se politizado tanto essa categoria nos últimos anos, e isso talvez tenha dado um despertar mais aprofundado do que a gente talvez imaginasse. Não é querer subestimar, falando isso, mas imaginando que o seguinte, vamos lá para frente, a categoria talvez está vislumbrando ter, possivelmente, abrir mão dos 7,5% ali na frente, na judicialização, abrir mão, talvez, dos R$ 19,00, mas apostando em outras conquistas. Porque nós temos, lembrando que a gente tem uma pauta de 117 itens, nós tratamos apenas 4. 65 são já regulamentadas, garantidas, elas foram revalidadas, só que dessas 65, essas que nós tratamos já eram pautas dali, então nós tratamos definitivamente 65 pautas. Agora nós temos que verificar as demais, as 52 restantes, estas sim, talvez interessem muito para o rodoviário. Durante a greve, Weber, vocês falaram muito sobre a redução da jornada de trabalho, de 7 horas e 10 minutos de hoje para 6 horas, até porque vocês fazem, alegaram que fazem muitas horas extras, e boa parte delas vão para um banco de horas. Essa também deverá ser uma reivindicação conversada durante essa semana? Ela retorna sem discussão, retorna à luz, né, ante o judiciário. Porque na proposta do sindicato patronal não falava nisso. É, eles omitiam isso ao longo de tempo, né, isso não é de hoje, isso aí já é de uns 2, 3, 4 anos que a gente vem inquirindo da questão da legalidade das 36 horas, porque nós trabalhamos num serviço que ele é insalubre, ele é exposto a riscos, ele tem vários indicativos de uma jornada menor. E isso sempre foi tentado suprimir, esses ecos, o ecos dos suprimentos que eu te falei lá no judiciário. Por quê? Porque nós temos um público hoje que nós temos um afastamento violento a nível INSS. Esse afastamento, às vezes, muitas vezes não adequadamente, porque era para ser acidente de trabalho, vamos lá, com auxílio-doença. Isso vai descaracterizando a necessidade de uma jornada menor. Ao longo de muito tempo, essas manobras vão sendo aplicadas, e com isso vai se perdendo o espaço que deveria ter. 30% de risco de vida é um outro apontamento que ficou fora da luz, dessa discussão, e volta à tona, volta a ser discutido. Agora, o que nós temos que juntar? São relatórios, bases, estudos, bem elaborados, de EES e BGE, para que a gente possa comprovar que a categoria, de fato, necessita desses apontamentos aí, e essas pautas são legítimas da categoria. É lógico, Weber, que existe uma comissão de negociação nas reuniões de mediação, existem lideranças já apontadas e conhecidas, mas houve um racha entre a comissão de negociação e o sindicato dos rodoviários. Eu acompanhei a última reunião de mediação e pareceu que vocês unificaram o discurso para que a greve geral realmente terminasse, que a proposta do sindicato patronal fosse aceita e que a frota voltasse às ruas 100%. Essa era a expectativa da população e de todo mundo que acompanhava a reunião de mediação. Hoje, vocês resolveram voltar às ruas, mas os rodoviários não aceitaram a proposta. Qual foi a falha que houve no meio desse caminho? Quer dizer, por um momento houve uma racha das partes das lideranças e na assembleia de ontem vocês todos foram com uma linha traçada. Olha, vamos terminar a greve. O que aconteceu com os rodoviários acabaram não ouvindo vocês neste momento derradeiro? Porque, segundo o sindicato patronal, essa será a última proposta amigável. Bom, nós temos que entender o contexto. Acho que a conjuntura, analisando a conjuntura, a gente consegue compreender o macro. Essa é uma categoria que há muitos anos, apontadas no Ministério Público, até no próprio TRT, ela tem sido sufocada, tem calado sua voz. E o sindicato sempre foi o instrumento que o fez, que usou o poder da sua caneta para tomar a decisão que interessasse a ele e não a categoria. O que aconteceu lá ontem foi um exemplo de democracia, coisa que a categoria não via há décadas. Isso é mais de 20 anos, que não existia uma assembleia que de fato fosse democrática e que ela fosse soberana. A diferença, o fato novo deste ano, é que nós, através da Comissão de Negociação, conseguimos implementar de fato o que é uma assembleia democrática. Quando falas em democracia, é que a voz dos rodoviários prevaleceu. É ela que tem que prevalecer, porque, afinal de contas, somente a assembleia soberana. Não a decisão da minha caneta, e sim a assembleia. Então, ontem, estar lá, eu, assim, estava muito dividido no início, estava um pouquinho mais forte o sim lá fora, mas à medida que a assembleia foi tomando corpo, isso sim foi se convertendo e não. E foi muito difícil, quem estava lá acompanha ouviu. Nós tivemos que separar os grupos para fazer a contagem. Não tinha como fazer a contagem misturada. Então, nós tivemos que separar em grupos da direita, grupos da esquerda, pelo sim, pelo não, e ali tirar o resultado. Então, foi bastante complicado, mas, assim, a diferença, de novo, muito mínima, porque, de fato, pegou o tema na base. Agora, essa divisão mostra ainda que existe uma maturidade, porque mesmo, não gerou vencidos do outro lado, pelo contrário, como vencidos que, mesmo assim, vencidos, aceitaram retornar 100% do trabalho. Eu acho que aí foi magnífico. Acho que aí a categoria deu um gol de placa, porque mostrou que, mesmo a prefeitura não querendo resolver, patronal não estando nem aí para a população, eles estão aí. E eles queriam resolver por conta própria. Não, nós voltamos, não temos segurança nenhuma do que vai acontecer na segunda-feira, mas nós vamos voltar a trabalhar. Isso, para mim, foi a melhor resposta, tanto para mim quanto para a população. Porque a gente sabe, né, Ayrton, que a luta dos rodoviários é justa, mas a população também sofreu muito com a falta de transporte coletivo nesses 15 dias. O comércio teve prejuízos, serviços de saúde sofreram com isso, porque as pessoas não conseguiam chegar às consultas. Quer dizer, nós falamos aí durante esses 15 dias de todos os prejuízos para esse cerca de um milhão de passageiros, né? Como é que tu vês essa situação agora, Ayrton? Olá, Thaís, Weber, minha saudação. Realmente foi um período, né, hoje, uma notícia boa, voltando a atividade, os rodoviários. É um período difícil, é um serviço essencial. Nós, vocês da imprensa, temos procurado comunicar, né, de forma muito apropriada, o que está no entorno, né, realmente. Mas é uma categoria de trabalhadores, eles têm as reivindicações deles. Da nossa parte, o Tribunal de Contas procurou criar um ambiente necessário dentro das suas competências de acelerar, né, as suas análises, inclusive as conclusões das auditorias, para que isso fosse oferecido já, a partir de agora, na tarifa de 2014 a ser calculada, e também nesse processo de licitação que vai ocorrer. Pois é, o Tribunal de Contas acelerou, né, o resultado da inspeção especial que analisou o transporte coletivo urbano, e os números comprovam, Ayrton, que as empresas de ônibus lucraram, em média, 9%, enquanto o correto, por lei, seria de 6,74%. Segundo o advogado, na reunião de mediação ontem do Sindicato dos Rodoviários, esse lucro chega a ser o dobro do reajuste da categoria nos últimos 20 anos. Foi isso que o TCE também verificou, e como explicar esse ganho durante tantos anos sem, parece, assim, num primeiro momento, ser em controle? Não, eu vejo a seguinte ótica. Nós, em Porto Alegre, temos uma legislação, ela ainda não está vigente, e durante todo esse período, essa legislação municipal que norteou os cálculos tarifários, foram cumpridas pela IPTC, no seu teor. Então, todas as tarifas que vinham sendo calculadas, todas, tudo ok com a legislação. O que o tribunal apurou foi que algumas variáveis, nós entendemos que poderiam ser modificadas, visando uma maior produtividade do sistema como um todo, e que isso fosse em benefício da moiticidade tarifária, em relação ao preço da passagem. Quais foram alguns dos pontos analisados, Ayrton? Só para complementar essa questão da margem de lucro, que eu acho que é importante a gente esclarecer melhor o que o tribunal colocou no relatório. No relatório, foi colocado a margem de lucro por empresa. Foi feito lá, foi calculado, inclusive essa margem de lucro, ela é uma margem de lucro ajustada, que a gente chama, porque ela exclui algumas despesas que não estão sendo pagas pela tarifa. Então foi necessário ajustar para adequar a realidade da tarifa, da legislação. E tem empresas que têm um percentual mais alto do que as outras. Na média, em 2011, a planilha tinha 6,33% como reserva de margem de lucro. Essa margem, como é que ela se faz? O cálculo é o seguinte, é uma taxa de 12% ao ano em cima de todos os investimentos feitos pelos operadores no sistema, ou seja, os ônibus. Então, esse 12% ao ano, na hora de fazer todos os cálculos, no final da tarifa, representava em 2011, 6,33% do valor da passagem de 2,85%. Para a gente ter uma ideia, em 2012, foi feito, porque cada ano é realizado um novo cálculo da tarifa. Os insumos mudam, os valores mudam, então, esse percentual também acaba variando. Em 2012, a remuneração dos operadores foi para 7,2%. Então, se nós pegarmos a média, lá em 2011, quando era 6,33%, a média foi 9% em alguma coisa. Então, está acima dos 6,33%. Já em 2012, a média ficou em 7,1% e a planilha em 7,2%. Então, ficou ajustado. O porquê que em 2011 deu um percentual maior? Nós temos aí vários, na média, eu quero dizer, vários motivos. Um deles é esse cálculo que era feito antes de uma variável importante do percurso médio mensal dos veículos, que foi alterado a partir de 2013 na planilha. Então, esse cálculo que antes passava pela frota total, no nosso entendimento, acabava gerando uma menor produtividade no sistema ou então a própria absorção dos ganhos e produtividade do sistema ficassem com os empresários.